O que você estava falando do OnlyFans O cara, ele vai lá Ele assina um valor mensal Mas aí, por exemplo Esses caras que pedem vídeos específicos É um valor por fora? O que ele assinou já vale? Como é que funciona? Você assina, no caso do meu é 30 dólares Você assina lá É 30 dólares? É, em dólares É, em dólares Não é, Léo, que isso é bom 150 pau, dá? Sei lá, dá dinheiro 150, não é? Dizem as más línguas que não estou valendo um real Pois posso provar que estou valendo é dólares Ah, é verdade Você pega mil assinantes, 500 assinantes Então faz uma conta boba rápida Na sua cabeça, é isso? E aí lá dentro Não, mas precisa saber quantos assinantes você tem Tem poucos ainda, tem 66, 7 Então vamos lá, Bobicom Você está bem demais Então, mas aí não é isso só, sabe? O que gira lá dentro Porque é como você falou, lá dentro a gente vende os packs de foto Então, foto de pijama Foto de pé Mostra as partes e tudo, bagulho? Você lava uma louça com a teta de forma, parada, não? Então, vai ter que assinar para saber, né? Olha o marketing como é que sou Não, mas é, fala Não, mas é, lá é 18+, é tudo que a gente pode mostrar Em outro lugar a gente mostra lá Pode mostrar tudo mesmo, foda-se Pode, pode Tudo que ela quiser mostrar Pode, pode Vai assinar? Eu vou assinar o quê? Estou até vendo subindo aqui, novo assinante Guilherme, né? Guilherme, entrevistando Não vem com o nome fake, não E para o menino aqui é fácil que ele ganha em dó, viu? Está vendo? Está fácil, já Meio caminho andado Agora você imagina Eu fico pensando Anitta Emissimirela Emissimirela Milionárias Gente, milionaríssimas Porque o alcance dessas mulheres É, nossa Eu estou para pegar uma menina para produzir ela no Olyfans também Você o quê? Eu falei para você Eu falei para você Eu não sei se eu posso falar isso, né? Eu posso falar Pode, ué Porque eu estou pegando a menina, não Estou, tipo, produzindo ela para o Olyfans Ah, você está produzindo uma garota? Estou começando, é Então, eu tenho Eu chamo a Caio, meu assessor Ele que faz tudo para mim, na verdade Eu estou para ganhar um dinheiro Ele até responde os meus seguidores Quando eu não consigo Vocês fazem meia-meia? Não, não é meia-meia É uma porcentagem O meu vai ser meia-meia Ah, não O meu não Porque a menina meio que não tem noção da parada Ah, tá Ela vai entrar com o produto Que é, tipo, a esposa Ela Sim E eu entro com a outra parte Pode falar Vai fundo Porque dá bom o negócio Dá bom Dá bom real Ela é bem Eu falei Eu gostei para você, né? Aquela lá Vai dar bom, vai dar bom